Ora viva, seja bem-vindo a mais um espaço de debate e de reflexão na sua Boa TV. Este é o momento em que eu costumo apresentar os convidados e costumo me referir a eles como fazendo parte de um trio de luxo. Digo não para ser simpático, digo porque o acredito, porque temos tido a sorte e o privilégio de contar com a participação de muita gente, que traz contributos importantes à conversa, à reflexão, à busca de respostas em mares que nunca navegámos e em soluções que ainda não sabemos onde é que elas moram. Mas hoje eu vou substituir a palavra trio de luxo por trio de excelência. E vejam só que trio conseguimos juntar aqui hoje. Por ordem alfabética e mais nenhuma, Manuel Cajuda, Vítor Manuel e Vítor Oliveira. Não digo mais nada, são três treinadores, três homens do futebol, três homens que sabem mais de futebol a dormir do que muita gente acordada e com os livros debaixo do braço. O Manuel Cajuda daqui a bocadinho vai-me corrigir e fala do Manuel Cajuda por causa de uma conversa que tivemos ontem de preparação para este debate. É que como ele muito bem lembrou, quem só sabe de futebol, nem de futebol sabe. E de facto ninguém consegue o percurso destes senhores se não souber algo mais, se não souber da própria vida. É por isso que eu não preciso de nenhum certificado, de nenhum diploma, de nenhuma universidade para saber que tenho aqui comigo três doutores honoris causa da arte de bem viver. E este para mim, Jorge Pessoa e Silva, coordenador editorial da Bola TV, é também um exercício de humildade. Porque se eu ao fim de 25 anos pensasse que sei tudo sobre jornalismo e futebol, ou se eu ao fim de 49 anos de idade pensasse que sabia tudo sobre a vida, felizmente não padeço desse mal, ou nem jornalista poderia ser, estes senhores tratariam de me pôr na ordem daqui a nada. De maneira que o que eu espero deste debate é fazer o mesmo papel que você está a fazer em casa, sentar-me confortavelmente, deliciar-me e ouvir. Meus senhores, é um prazer enorme, é um orgulho enorme estar com vocês. Quando eu comecei no jornalismo há 25 anos, na Bola, curiosamente, já vocês todos tinham um nome feito, fui-vos conhecendo, felizmente comprovei o que na altura eu, um emberbe, despeitava que, enfim, as vossas carreiras iam ser muito longas e que eu ia aprender muito com vocês. 25 anos depois cá estamos de novo outra vez. E vamos começar pela notícia do dia, que é os calendários. Já temos calendários para o regresso do campeonato, a 25ª jornada, e vamos só referir a essa, não teríamos tempo para dar os jogos todos, mas em relação à 25ª jornada, pego num papelinho e numa caneta e tome nota, para não esquecer, o campeonato vai repressar a 25ª jornada, não no dia 4, como estava previsto, mas no dia 3 de junho, com o portimonense Gil Vicente, e já vamos falar com o Vítor Oliveira, que está aqui connosco. É às 19h desse dia 3 de junho, uma quarta-feira, no mesmo dia Famalicão, Futebol do Porto, no dia a seguir, dia 4, Marítimo Setúbal, Benfica, Tondela e Vitória de Guimarães Sporting, no dia 5, Santa Clara, Sporting de Braga, no dia 6, Aves Bolonenses e Boa Vista Moureirense, e no domingo, dia 7, Rio Ave, Passos de Ferreira. Este calendário permite também comprovar uma ideia que Sónia Carneiro, diretora executiva da Liga, tinha dito à entrevista à Bola TV, que é espalhar os jogos para haver jogos do maior número de possíveis, de dias possíveis. Assim, entre o dia 3 de junho e o dia 21 de julho, que é o dia da 33ª jornada, estas estão marcadas, são 40 dias. Desses 40 dias, só em 9 não haverá futebol. Desses 49 dias, só em 9, em 40 haverá futebol. Só não estão marcados os jogos da 34ª jornada, porque é preciso ver a classificação à 33ª, uma vez que os rolamentos dizem que as equipas disputarem os mesmos objetivos, têm que jogar à mesma hora. Esta introdução já foi longa, eu prometi que não vou falar muito e vou-vos passar a bola. Comece por si Vítor Oliveira, para já estreia, Portimo Nenso Gil Vicente, vai ser dos primeiros a reentrar, tanto quanto é possível antecipar neste momento, que Gil Vicente é que vamos ter no dia 3 de junho e que dificuldades é que tem estado a enfrentar para preparar a equipa e para a ter em bonidão. Boa noite Jorge, um forte abraço para o Vítor Manuel e para o Manuel que ajuda, é um prazer muito grande estar perante estes dois senhores do futebol português e daqui o meu abraço para eles. Temos treinado bem, não temos treinado muito, não temos treinado muito porque o tempo é absolutamente escasso. Nós começamos a treinar no dia 4 e tivemos até ao dia 19, a treinar quase que individualmente, com muitos condicionalismos, e a partir do dia 20 começamos realmente a trabalhar em conjunto. Jogamos dia 3, digamos que são 12 dias a trabalhar em conjunto, depois de uma paragem que quer queiramos, quer não, é muito maior que a ser unidade das feiras que os jogadores estavam habituados nos últimos anos, é quase o dobro do tempo, mas permite dizer, sem margem de erro, que é manifestamente pouco tempo de preparação. Não sabemos o que vai acontecer, tivemos a oportunidade de ver o campeonato alemão, que é um campeonato extremamente intenso, os jogos são disputados a um ritmo elevadíssimo, como é reconhecido em todo o lado, e constatamos que a maior parte dos jogos da segunda parte havia equipas que se restavam e os jogadores que se restavam penosamente pelo campo. Poderá acontecer exatamente a mesma coisa nos futebol português, não sabemos como é que as equipas vão reagir, sabemos o que aconteceu no campeonato alemão, sabemos o que aconteceu vemos o número de lesões musculares que já aconteceram logo na primeira jornada, sabemos que os jogadores perderam bons hábitos, traziam já de uma pré-época bem fundamentada, bem estruturada, de um campeonato já com vida e três jornadas, e que estavam, digamos, no top das suas capacidades, das suas potencialidades, na altura que o campeonato foi interrompido, neste momento há uma incógnita, até porque é uma situação completamente nova para toda a gente. Não há ninguém que possa dizer que tenha alguma experiência relativamente a esta situação. Ninguém tem, é uma situação nova. Nós estamos a preparar, e até este momento eu estou satisfeito com aquilo que os jogadores, com as indicações que os jogadores têm dado à equipa técnica. Estamos sempre, mas isto faz parte da nossa previsão, esperançados em ter uma boa prestação, mas falando com toda a sinceridade, não sabemos como é que vamos aparecer. Não temos uma noção exata do momento de forma que a equipa atravessa quando iniciarmos a primeira jornada. E tem sido difícil montar um esquema de preparação, ou seja, para um treinador como é que prepara a equipa? Com tão pouco tempo? É verdade que muitos princípios estão assimilados ao longo da época, mas se calhar também outros precisavam de mais tempo. Como é que, como treinador, que voltas é que têm dado à cabeça para preparar a equipa da melhor forma? A primeira parte da preparação, aqueles 15 dias iniciais, em que trabalhamos em grupos de 1, 2, 3 e 4 jogadores, foi de alguma forma complicado, até porque a concentração dos jogadores não é no limite. Os jogadores são sempre naquela expectativa, não estamos a treinar aqui tão afastados, estamos a trabalhar sem contacto, não nos podemos aproximar, não podemos ter aquelas situações de amizade, de companheirismo, de espírito de grupo que são tradicionais de uma equipa de futebol. Não nos podemos esquecer de que futebol é um jogo coletivo e fundamentado numa base coletiva que é extremamente importante ser trabalhada na pré-época, como é ao longo de toda a temporada. Futebol é um jogo coletivo e tudo o que é um jogo coletivo implica um trabalho de conjunto que, neste caso, foi manifestamente culto. Por imposições do programa do Serviço Nacional de Saúde, tivemos imposições que realmente não estávamos habituados. Os jogadores também não estavam habituados àquele tipo de treino e houve realmente alguma retração e alguma dificuldade em passarmos a mensagem. Fomos calmamente e de uma forma segura passando essa mensagem e neste momento já estamos a treinar como deveríamos treinar habitualmente e como estamos habituados a treinar habitualmente. Agora, não sabemos se a condição física dos jogadores será do nível que nós desejaríamos, se a condição técnica dos jogadores será devida correspondência à capacidade técnica de cada um, uma vez que tivemos dois meses praticamente sem tocar na bola, tiveram completamente afastados do jogo, não só individual, mas do jogo coletivo. E depois o estado de espírito também não é o mesmo. Tivemos muitas dúvidas, isto tem havido muitas dúvidas. Penso que houve muita gente a pensar no futebol, mas nem sempre pensaram bem. Nós temos esta situação, começamos por pensar que os jogos iriam ser na zona do Algarve, em dois ou três estádios. Depois a zona sempre também se candidatou com dois ou três estádios. Depois eram os estádios do Euro, depois era não sei o quê. E neste momento já temos 14 ou 15 estádios. E eu pessoalmente, embora não perceba nada de saúde, como é evidente, nem percebo nada dos problemas que o Covid-19 poderá acreditar para a saúde dos atletas, entendo que todas as equipas deveriam jogar nos seus estados, criar condições, porque os jogadores são desestados 48 horas de jogo e eventualmente no dia do jogo até. Porque o seguinte, vamos partir do princípio que toda a gente, que toda a gente não está contaminada, todos os intervinentes não estão contaminados. Os balneários completamente desinfetados, penso que o risco é mínimo. E deveríamos, e deveríamos jogar todas as equipas nos seus estados para que a verdade desportiva não fosse defraudada. Uma equipa que seja, que jogue fora do seu estádio, irá defraudar a verdade desportiva. Isso é inquestionável, perfeitamente inquestionável. E penso que essa situação deveria ser acautuada. Depois vamos jogar numa situação sem público. Eu já tive a oportunidade de fazer 4 jogos sem público e tive a oportunidade também de constatar que é horrível. Futebol é povo, futebol é assistência, futebol é ter presença física nas bancadas. Infelizmente não vamos ter. Não sei se foi tudo feito para que isso pudesse acontecer, porque dentro de pouco tempo vamos abrir os cinemas e não me parece que uma sala de cinema a 50% ou a 30% seja mais seguro que um estado de futebol a 20%. E infelizmente na geralidade dos nossos estados não temos mais que 20% da assistência, na maior parte deles, tirando Porto, Unifica, Sporting, Braga, Guimarães e todos os outros temos 2.300 pessoas que serão 20, 30% da lotação dos estádios. Não sei se essa situação deveria ter sido explorada para bem de futebol, com regras bem definidas, com uma sensibilização muito grande às pessoas com o futebol, mas há muitos estados, muitos estados que conseguem meter duas, três mil pessoas que já davam algum colorido ao próprio jogo e afastadas com a tal distância de segurança que a Direção Geral de Saúde recomenda. Penso que essas situações todas somadas indicam-nos que não vamos ter aquele futebol a que estávamos habituados. Vamos ver como é que nos vamos adaptar, vamos ver como é que vamos dirigir e esperemos que voltemos a ter futebol muito rapidamente, muito rapidamente, o futebol a que estávamos habituados. Manuel Cajuda, bem-vindo também. Que futebol é este que estamos agora a viver e que futebol é este que vamos ter no futuro, pelo menos no futuro próximo? Manuel Cajuda. Olá. Eu queria começar por lhe agradecer a forma simpática com que houve a apresentação, dizendo que era por ordem alfabética para não dizer que era o mais velho, começou por mim. Porque com dois putos destes era difícil fazer uma apresentação melhor. E depois também dar os parabéns à Bola TV pelo progresso da continuidade. portanto, porque no tempo em que eu era miúdo, o programa que eu conhecia eram os dois marretos e agora apareceram os três. E portanto dá perfeitamente felicidade. depois dar um abraço àquilo que você disse a dois homens extraordinários, que o meu coração nunca irá esquecer, pela amizade que me indicam, pelo respeito mútuo que sempre conviveu conosco, pela dose de felicidade que temos em saber brincar uns com os outros, sabendo sempre de antemão que as nossas brincadeiras são brincadeiras de pessoas inteligentes e pessoas crescidas. O Victor disse quase tudo em relação àquilo que é o reinício deste campeonato. Queria chamar a atenção de um pormenor que ele falou, que é... vai ser difícil acontecer em bons jogos, porque quando falta nos jogos aquilo que é a melhor equipa, e a melhor equipa será sempre o público, e partindo do raciocínio mais do correto, porque quem anda no futebol tem esta visibilidade e esta sensibilidade para poder analisar, o Victor disse com razão que só tirando quatro ou cinco estádios os outros têm sensivelmente 20% das pessoas que a lutação permite. E esses 20%, se fossem divididos entre quatro bancadas ou pela lutação, em vez de fazerem a columoração, penso que teríamos a grande possibilidade de pôr pelo menos mil pessoas nos estádios. Partindo do princípio que o futebol é caído para o povo e que o povo é normalmente a melhor das equipas. Não tem qualquer... não tem sal, como nós costumamos dizer. As outras questões são questões, acima de tudo, que primaram por algum aspecto caótico durante estes dois meses, de declarações, de afirmações, toda a gente a querer ser mais intelectualizante no seu discurso, toda a gente a querer fazer disto um ato do cultura pelo conjunto de palavras que utilizavam, mas em completo desacordo. Todos os dias se vêem novas propostas, novas ideias, mas todos os dias se vêem críticas e críticas até maldosas. Chegámos ao ponto de eu ter visto, como todos nós pedimos, alguém a chamar traidores uns aos outros. E isto não é um exemplo bonito para quem tem o dever de procurar as melhores soluções para o futebol. E aquilo que é a verdadeira missão do treinador, muito antes de fazer uma equipa, é ajudar a reorganizar ou ajudar a organizar uma equipa de futebol. Estamos perante condições que ninguém sabe quais são. Mesmo depois desta evolução de dois meses, ainda é mais aquilo que desconhecemos da pandemia ou do coronavírus. do que aquilo que conhecemos, e põe-se nesta altura, ou pelo menos eu penso que se terá posto nesta altura, ou que se vai pôr nesta altura, um desafio fantástico aos treinadores de futebol. Nunca ninguém treinou nestas condições. Eu digo sempre que parte para todas as coisas com um princípio perfeitamente normal. Por isso, às vezes, eu adoro brincar, nem sempre digo tudo a brincar, muitas vezes digo muitas coisas sem ser a brincar. E eu sempre me considerei um treinador ou uma pessoa sem ideias. E sem ideias porque depois deste momento da cultura que fiz pelo mundo, eu percebi-me de uma coisa fantástica. As minhas ideias chegam perante as minhas realidades. E só em função das minhas realidades, então sim, depois que eu sei na realidade, eu normalmente tenho dezenas ou centenas de ideias, mas nunca as levo de forma antecipada sem saber o que são as realidades. E nós estamos perante uma realidade extremamente confusa. Há, por exemplo, um dos fatores que é os fatores que mentalmente os jogadores vão à posição. Primeiro, porque tiveram um período diferente da vida, mas não foram só eles, fomos todos nós, mas particularmente eles não estavam, como nós, habituados a este tipo de pandemia. Vamos ver. Depois passaram por alguns problemas que me parece que com um pouco de inteligência não teria havido necessidade de passar. Treinos confinados dentro dos quartos, a corrida da cozinha à casa do banho, toda a gente a querer ser mais inteligente pela forma de coisa. Depois, alguns apartamentos dos jogadores que são alugados para nos clubes não têm a mais de 180, 200 metros quadrados. E andámos todos naquilo que era a criação de uma nova metodologia sem saber o que nos estava acontecendo. Mas agora vem um novo problema. O que é que aconteceu mentalmente depois de dois meses? É que os jogadores, pela sua vida natural, como todos nós, tínhamos uma vida diferente, fomos confinados, os jogadores não estavam habituados em ir para os treinos, a levar os filhos à escola de manhã ou ir buscar-los à tarde. Agora tiveram de conviver com eles, um a cair, o outro a plantar-se, a esposa a dizer que tem muito trabalho. Os problemas normais da família, que os jogadores, particularmente pela sua especificidade de profissão, quase nunca tínhamos passado por eles. Eu até brinco, ainda agora brinquei com vocês, que dizia assim, eu era, era e sou daquele tipo de marido que quando amiga e mulher me pediam alguma coisa eu dizia sempre, pronto, quando eu tiver tempo eu faço isso. Durante dois meses eu perdi a possibilidade de dar essa resposta, porque eu estava em casa e ela dizia assim, não me digas que não tens tempo. Enfim, se você não estava normalmente habituado a fazer. Estás mal habituado. Fui mal habituado. Estás mal habituado. Não, não estou mal habituado, porque eu sou o que ajuda, vocês são os que trabalham. Eu não estava habituado a trabalhar, eu sou o que ajuda. Sou ajudas. Sou ajudas. Eu sei. E esta panópia de acontecimentos que se põe, e a realidade, repare, nós vamos fazer agora o final do campeonato quando normalmente, estruturalmente, seria o programa normal de férias dos jogadores. Há temperaturas elevadas, e vão elevar-se muito mais, e vi-se agora nesta semana que se elevaram muito mais. Há paragens de mais de dois meses, como o Vítor falou. Esse não é provavelmente o grande problema, porque quando se vai para um europeu também se para, não é que para-se 20 dias, às vezes o mês. Recordo-me até do exemplo fantástico da Dinamarca, que já estavam todos de férias na praia, fora do país, e foram buscá-los para um europeu e foram campeões. Mas isso são problemas, e o Vítor tem razão. A grande questão que se põe agora é se há sensibilidade, se há capacidade, para os treinadores que nunca trabalharam nesta situação, encontrar, eu costumo dizer, não é a melhor metodologia, é o melhor método para agora vivermos numa época diferente e praticarmos bom futebol. Depois vemos os confinamentos e vemos uma série de razões abstratas que nós não conseguimos muito bem entender ainda o que é que vai ser. O Vítor vai ter a primeira experiência agora, vai jogar fora, vão no autocarro, vão ficar num hotel. Todas estas coisas agora são coisas que, perante aquilo que é o nosso acumulado de experiência, são situações novas. Por muito que nós queiramos dizer que somos experientes, opá, já lidei com isto, as experiências não se repetem. Porque no dia de se repetir uma experiência, já não há uma experiência. E esta é uma fase nova que é necessário grandes argumentos, grande sensibilidade, grande capacidade entre fazer funcionar aquilo que dizia ontem, que era funcionar a cultura desportiva com o ato de ser inteligente como pessoa. Vítor, estamos à conversa, Vítor Manuel. Eu não posso esquecer que estou perante dois Vítoras, portanto. Mas pronto, Vítor Manuel. Eu vou revelar uma coisa aos nossos dois convidados. O Vítor até vai levar a bem, acho que não vai levar a mal, como é óbvio. Eu comecei por convidar, o último a convidar foi o... Uma questão, me calhou. Foi o Vítor Manuel. E ele ficou logo todo contente quando soube que quem é que era a dupla de crimes hoje ficou logo todo contente. Tem manifestado, aliás, o espectador não sabe, não tinha como saber. Mas ainda antes de começarmos a gravar, já estavam aqui os três em Amena Cavaqueira e a matar saudades. Vítor, o futebol está de volta. Que futebol é este? Vamos ter muito futebol. Vamos lá ver que futebol é que temos, não é? Sim. Primeiro, deixa-me dizer boa noite ao Manel. Ao Tim Manel, que eu trato o Tim Manel, sinal de carinho, de amizade, de respeito. Não é por ser o mais velho, o mais velho é sempre o mais respeitado. E ao Vítor também, porque além de ser dois treinadores de excelência, são dois amigos de longa data, e além de termos sido adversários nas quatro linhas, preservamos sempre ao longo do tempo este grande respeito e uma grande amizade por ambos. Portanto, isto para mim é um privilégio, é uma honra, fazendo parte de uma equipe da Bola TV, ter estes dois homens, estes dois grandes protagonistas, neste debate que estamos a ter e que nós queremos, de facto, com a nossa experiência e com as nossas vivências, num tempo diferente, dar aquilo que nós possamos adiantar ou prever que possa acontecer. E cumprimentar-te a ti, que é sempre um privilégio também estar contigo. Boa noite a todos os nossos telespectadores, porque são eles, de facto, como o Manel dizia, um cozido à portuguesa sem todos os condimentos. Isto é a mesma coisa jogar sem público, não está lá o condimento principal. Mas isto faz parte aos sinais do tempo. Eu queria dizer isto, quem fica para o último que tem mais dificuldade ainda por cima de dois pessoas catedráticos que já fizeram as duas intervenções, eu estou em minoria na forma como eu vou ter que abordar isto. Mas não vou deixar de dar a minha opinião. Muitas das coisas que o Manel disse e que o Vítor eu subscrevo, na totalidade, queria dizer que isto é um grande momento e um grande desafio para todos nós, para os treinadores. Quem está a trabalhar, neste caso o Vítor, que está em atividade, o Manel deixou há pouco tempo, por razões óbvias, porque a 2ª Liga e depois já lá fomos, também não foi muito bem tratada. Mas isso é outro problema. Agora, naquilo que é a realidade atual, naquilo que vem a seguir, o pós-confinamento, o jogo que vamos ter, eu acho que nestas crises é os grandes desafios que estão lançados aos treinadores, aos treinadores e aos jogadores, na minha opinião, e até aos mais experientes, aos treinadores mais experientes. Estamos a falar aqui de dois, eu também me incluo com a minha experiência, não estando em atividade, mas este desafio é um grande desafio. Há criatividade do treinador, há sua imaginação, porque isto não vem nos livros nem vem nas universidades. Isto é um mundo novo, isto é um contexto novo. E é o jogo que nos vai dar isto. Porque nós, neste momento, só temos perguntas a fazer. O que é que vai acontecer? Como é que vão os jogadores reagir? Como é que vai ser a intensidade do jogo? Respostas ainda não tens. Portanto, há aqui uma atualidade de fatores que nós temos que, quem é o jogo é que nos vai dizer, o que é que nós depois vamos conseguir, vamos ter que alterar os dois primeiros jogos, acho que vão ser fundamentais. Portanto, há aqui essa grande expectativa. O Vítor disse muito bem, três meses de intervalo, isto é de facto tremendo. Agora há aqui um fator que eu penso que vai ser decisivo. Que nunca foi tão decisivo como hoje nos temos que vivermos. É a parte emocional de toda a gente. Fundamentalmente dos jogadores. Como é que eles vão a alguma contração ao medo? E nós vimos no Campeonato Alemão, na fase inicial dos jogos, que havia alguma dificuldade na abordagem até nos duelos. E depois, à medida que o jogo foi decorrendo, os jogadores foram-se libertando. Mas alguns têm mais medo do que outros, estamos a falar de homens. E temos o exemplo deste jogador do Chelsea, o Kanté, que se recusa a treinar. Porque ele está em pânico. Estamos a falar, não é, de um acidente de trabalho, que é uma lesão muscular, que é um, infelizmente, como o Marcano agora teve uma ruptura de ligamentos esforzados. Estamos a falar de uma doença. Estamos a falar que pode nos impedir e de levar a não deixar de continuar a nossa profissão. Portanto, há aqui tudo um conjunto de fatores. Isto é o papel do treinador para ser determinado. Até o próprio treinador também tem medo. Ele não sabe o que é que vai acontecer. Portanto, isto há aqui... Eu estou com grande expectativa porque os jogos não vão ser... É o mesmo jogo, mas com contextos diferentes. As regras dos jogos estão lá. Agora, há aqui, de facto, esta gestão, esta gestão emocional. Como é que os jogadores vão abordar o jogo? Como é que os treinadores que tinham as suas dinâmicas já implementadas, mas que tiveram esta paragem... Mas penso que isto também foi conseguido, através de vídeos, recuperar agora com estas coisas do momento defensivo, do momento ofensivo, do contra-ataque, do ataque rápido, jogar em ataque continuado. Portanto, há aqui tudo um refazer de uma nova equação. Isto é um grande desafio para os novos treinadores. Quer os novos, que estão numa nova realidade, mesmo os mais antigos, mas com muita experiência acumulada. Porque isto também é feito de experiências e de vivências. Mas isto é... Nem os mais antigos estavam habituados a isto. Portanto, o Vítor vai ter um grande desafio já no dia 3, não é, Vítor? No dia 3, dia 3. Portanto, esta grande expectativa, como é que as equipes vão... O equipe vai de autocarro, vai para um hotel, como fazia antigamente. Mas há aqui, de facto, uma nova realidade. É a reação, como é que os jogadores... Intensidade... Há aqui uma nova realidade que eu penso que vai ser importante, que é as 5 substituições. Eu acho que isto vai ser uma nova introdução e espero que seja para ficar. Mas ainda não está com as substituições. Não está? Ainda não está, é? A Liga ainda vai decidir... Mas não é uma indicação que a FIFA dá e atribui às federações ou às ligas decidirem. O grande problema é de decisões um bocadinho inábeis, porque há precipitações como houve logo no início. E isto é que é o grande problema do nosso futebol. Começamos logo a querer criar expectativas... Primeiro era no Algarve, onde ficava tudo confinado, pois eram só os estádios do Euro e acabámos por fazer. Eu dizia, eu era adepto nesta história dos estádios que se jogasse tudo em campo neutro, para a verdade esportiva ser mais... Estamos mais próximos dessa verdade esportiva. E chegámos à conclusão, vale a pena reclamar, vale a pena respostar, porque, de facto, os campos acabam por estar todos em condições para jogar. Só dois ou três, o Bolenenses, que já não tem estádio próprio, o Santa Clara, porque também está numa situação tranquila. Tem 30 pontos, está aqui numa zona, que me parece a mim, que está a praticar. Eu diria, o Vítor, penso eu, ele também faz este discurso para fora e para dentro. E bem, porque isto ainda não está resolvido, mas quem tem 30 pontos, diria eu, como se só soubesse uma catástrofe. É que o Vítor, com o seu Gil Vicente, não vai ficar na primeira liga. Portanto, houve aqui, de facto, algumas precipitações na comunicação e acabámos por verificar que está tudo em que vão jogar todas as equipes, vão jogar praticamente em casa. Menos o Bolenenses, o Morenense também tem 30 pontos. Não quis fazer melhoramentos, se tem candidatado e tem feito melhoramentos, mas também jogavam em casa. E temos o Vitória de Setúbal, se calhar no primeiro mês que vai fazer, acaba por jogar. Portanto, só teremos, se calhar, duas equipes a não jogar no seu estádio, que é o Bolenenses, porque já era normal, já estava habituado e o Santa Clara tem que vir para o continente fazer os seus jogos. Portanto, eu estou expectante, quero ver. Isto aqui é o grande desafio à estratégia, a capacidade de leitura de jogo dos próprios treinadores e espera. Isto é a grande questão. É que as regras do jogo sejam bem definidas antes de recomeçar o campeonato. O que é que pode acontecer se isto acontecer? O que é que se vai haver as cinco substituições ou não? Se infelizmente houver alguém, como agora no Dinamo, que eu estive a ver, jogadores infectados e a equipe já não joga, vai ficar... Portanto, o jogo foi adiado. Se isto acontecer muitas vezes, o que é que pode acontecer? Se o campeonato tiver que parar? Portanto, as regras do jogo não podem ser alteradas ou definidas no meio da competição. Ou melhor, neste mini campeonato se vai decidir muita coisa. O que está aqui em causa só são os 40 milhões que estão em causa. Isto é que é a grande gestão do futebol, é a parte financeira. Se conseguissem... Já... Digo eu... Eu agora vou ouvir o Vítor... Estou, Vítor. Vítor, estamos com alguns problemas. Vítor Manuel, estamos com alguns problemas. Sim, porque precisam não descer de divisão. Precisam de... Querem jogar... Mas o mais importante é a Liga dos Campeões. E se pudessem distribuir os 40 milhões pelo Benfica e pelo Porto, eu não sei se o campeonato recomeçava. Isto é a minha opinião, de uma forma simples, objetiva e um bocadinho sarcástica, se calhar. Tendo aqui também alguma ironia no meio deste processo. Mas eu acho que isto é um problema financeiro. Ainda bem que os pés... Vamos ter um futebol de sofá, onde nós nos vamos sentar. E eu percebo perfeitamente quando o Pedro Proença é posto em causa para alguma inabilidade da sua parte também de comunicação e de não tomar as melhores decisões ou melhor. Eu penso que ele teve uma boa intenção quando quis que um jogo desse em canal aberto. Agora se calhar não foi a via mais indicada. porque nós vamos ver o que é que vai acontecer. Eu ainda não concordo muito com o meu amigo Vítor e com o Tim Manel por causa dos espectadores no estádio. Eu acho que isto no estádio. Não é o problema no estádio que isto podia haver a separação porque só 20, 30% dos estádios é que são ocupados. O problema é no acesso imediato antes de começar o jogo e depois no final do jogo. Isso é que eu penso que pode haver a grande concentração de debes. Isso é que pode ser o grande problema. Agora, não havendo canal aberto. E acho que o Pedro Proença fez isso com boa intenção para não haver aquele juntamente nos cafés, nas casas dos clubes, em vários sítios. Como é que se diz? Acho que ajuda-me lá. Sim, sim, sim. Casas ou núcleos dos clubes grandes. Os clubes do Benfica, do Porto, do Sporting, já é canal fechado na Sport TV. Portanto, eu acho que poderia haver aqui uma parceria, poderia haver até um canal aberto, um canal público, RTP. Portanto, haver aqui um entendimento entre a operadora privada com a entidade pública para, de facto, fazer aqui uma distribuição, para haver um jogo que fosse em canal aberto. Isto é a minha opinião, porque era importante para todos os telespectadores. Agora, quem não tem essa possibilidade, onde é que vai ver os jogos? Quem não tem Sport TV? Quem não tem BTV? Quem não tem Eleven Sport? Onde é que vai ver os jogos? Quem é apaixonado pelo jogo? Os adeptos não estão lá. Querem ver os seus equipes. Portanto, há aqui, de facto, um conjunto que acho que isto poderia ter sido melhor decidido e, se calhar, não vai ser melhor decidido. Portanto, isto é, para o momento que temos, isto é um momento excepcional que comete em seres também, mas acho que isto tem sido pensado mais antecipadamente e acho que isto não foi tudo ponderado. Agora é que estamos a apressar e nós temos esta cultura da pressa. Não, só pensamos as coisas depois de alguém dar o sinal de alarme e questionar e fazer questões e fazer perguntas. E depois dizemos, afinal, por isso é que se calhar não ouviram os treinadores. Os treinadores não foram ouvidos. Os jogadores também se calhar não foram ouvidos. Portanto, há aqui um conjunto. Os árbitros não sei se foram ouvidos. Pois lá vamos depois à arbitragem, se for viés a essa questão. Portanto, isto é tudo aqui um conjunto de atores principais que estão no terreno. Isto é um exemplo que vale o que vale. Isto é como nas cidades o vereador do trânsito acaba, sai da Câmara Municipal com todo o respeito pela sua atividade e mete-se no cargo o seu chofer particular e vai no computador e vai a ver aquilo que se passa no mundo. E não sabe onde é que se dá de pôr o sentido proibido, onde é que se dá de pôr prontas passadeiras. E não houve aqueles que andam todos os dias no trânsito. Os taxistas, os homens da Uber, os homens dos autocares da Garriga e tomam decisões. E que não houve as pessoas que são partes interessantes e integrantes daquilo que é a dinâmica de uma cidade. Isto é um bocadinho, este exemplo também no futebol é um bocadinho assim. E os grandes grandes. Vamos passar, passa agora ao Vítor Oliveira. O Vítor Manuel abordou aqui, enfim, uma série de frentes. A ver se temos tempo de ir a dir, não diga todas, mas algumas delas. Mas eu pego pela parte psicológica do jogador. Uma vez que há uma das grandes dúvidas. É como é que o jogador neste momento se sente? Sente-se com medo? Sente confortável? É verdade que se calhar neste momento um jogador de futebol é o trabalhador mais defendido e protegido de todos, pelo número de testes que faz, pela higienização. Mas há sempre aquele receio. Acredita que, por exemplo, quando a bola começar a volar e eles vão esquecer isso ou não? Os jogadores fazem-lhe perguntas ou não? Manifestam-lhe esses receios? Como é que pode dizer que estão os jogadores neste momento a viver estes tempos? Bom, Jorge, eu estou-me a habituar a ouvir as pessoas dizer que os jogadores de futebol estão super protegidos, que têm os médicos, que têm tudo ali à volta deles. Mas com certeza que não estarão mais protegidos que as pessoas de serviço nacional de saúde. Entretanto, já morreram enfermeiros e já morreram médicos. Estão super protegidos, têm tudo ali à volta deles, têm todos os cuidados, têm conhecimento. Por isso que isso não é verdade que o jogador de futebol não esteja a correr riscos. O risco, se calhar, até não é no terreno de jogo, não é no baldeiro, mas cá fora. Vai ao supermercado, vai fazer uma compra qualquer, em casa, um filho, tio, pai, pode estar infectado sem saber, e pode infectar. Corre exatamente os mesmos riscos acrescidos dentro do jogo, pelo contacto físico, pelo contacto muito próximo, e que é totalmente contrário a tal distanciamento social que toda a gente diz que é fundamental para a não propagação deste vírus. Conselho que não é verdade que o jogador de futebol... Posso só dar uma nota, não leves a mal. Diz, diz. Desculpa lá. Não leves a mal. Eu acho que a palavra distanciamento social, eu acho que é mais distanciamento físico. O distanciamento social já existe na sociedade normal. Há aquele que comia lagosta e outro come carapao. Há aquele que tem um carro, tem um Ferrari e outro tem um Mini. Eu acho que é mais distanciamento físico. Desculpa lá. Mas distanciamento físico não existe no futebol. Já sabes que nós podemos num lance de bola parada, numa bola dividida, nas diversas situações em que o futebol é fértil, não há distanciamento físico. Há até uma proximidade que poderá ser eventualmente perigosa. Mas os jogadores não têm medo disso. Eu percebo que os jogadores não têm medo disso. Os jogadores estão a encarar aquilo com alguma naturalidade, são testados, há todas as cautelas. Eles também se prevêem fora das quatro linhas para que nada aconteça. Mas a verdade é que pode acontecer. E os jogadores estão preocupados com o quê? Com as tais regras que tu dizes que existem no futebol, mas que no futebol atual ainda não estão bem definidas. Vamos jogar duas ou três jornadas e isto para. O surto, apareceu uma segunda vaga, surgiu um problema qualquer, duas ou três equipas com vários jogadores infectados e o campeonato para. Qual é a classificação que vale? Ninguém sabe. É extremamente grave. É extremamente grave. É preciso definir claramente se a classificação que vale. Se for até ao fim do campeonato, não há dúvidas nenhumas. Se não for, é no momento que interrompe, é no momento que recomeçou. Agora, é preciso definir essa situação. Nós andamos há dois anos, há dois meses, e toda a gente se apercebe disso pelos jornais, com reuniões permanentes. É a Direção-Geral de Saúde, é os médicos dos clubes, é os presidentes dos clubes, é a Liga, é a Federação. Andamos há dois meses com reuniões permanentes. Saiu o calendário dez dias antes de começar o campeonato, porque é manifestamente pouco. Ainda não sabemos se são os 15 campos aprovados, os nove mais seis que estão aprovados. Nós não percebemos porque é que o Santa Clara não joga em casa. O Santa Clara pode ser determinante para a classificação geral, para a verdade esportiva. Porquê é que não joga em sua casa? Porquê é que não tentou criar condições? E nós conhecemos o campo de Santa Clara e tem condições para se jogar lá, sem qualquer tipo de problema. Jogadores completamente testados, balneários completamente desefetados, não há por onde não jogar. A viagem de avião vai-se fazer para a Madeira, também se faz para os Açores. Não se percebe muito bem, como não se percebe, que ainda se percebe menos bem. Pelo menos as pessoas que estão fora de futebol não percebem. O Angelino do Jornal do Santa Clara pediu 250 mil euros para despesas. Então toda a gente quer jogar fora. Os que têm o campeonato mais ou menos conseguido, que tenham 32, 33, 34 pontos, também querem jogar fora e também querem os jogadores de custo. Porque tivemos que cortar nos ordenados, nos vencimentos dos jogadores, dos treinadores e dos funcionários. Que ainda é um caso mais grave porque ganham muito menos. Todas essas situações precisam de ser definidas. As substituições. Até agora o campeonato fez-se com 20 e não sei quantas jornadas, 24, falo eu. Três substituições. Agora vamos fazer cinco para preservar a saúde dos atletas. Preocupação enorme a saúde dos atletas. Mas não percebem que estão a fazer os fortes mais fortes. E os fracos mais fracos. Os que têm plantéis fracos, com cinco substituições, vão ter muita dificuldade em efetuar as cinco substituições, porque não têm jogadores se calhar do mesmo nível daqueles que estão dentro do terreno. Os mais fortes têm toda a facilidade, porque têm plantéis muito extensos e de grande qualidade, ainda ficam mais fortes na altura das substituições. Estamos a desnivelar o futebol, estamos a desvirtuar o que é aquilo que foi aprovado desde o início. Queremos todos a verdade esportiva. Não queremos nada. É mentira. O que vai começar agora não é o futebol com verdade esportiva. É o futebol de negócio. E se quisermos ir mais longe, o futebol política. Também dá muito jeito, politicamente, que o futebol comece. É um bom indicador para o público geral. E nós pensamos, e todos temos consciência no futebol, que temos que jogar. Isto é a nossa vida. Nós vivemos disto. Agora, é preciso perceber, os jogadores têm que perceber as regras, têm que perceber as linhas com que se cozem. Vamos lá ver onde é que está a verdade esportiva se o campeonato vai para além de 30 de junho. Todos sabemos no futebol, e fora de futebol também toda a gente sabe, que o jogador em fim de contrato, a partir de janeiro, pode assinar contrato por quem quiser. De certeza absoluta, e o tempo vai confirmar isso mesmo, que há jogadores que estão neste momento, por exemplo na minha equipa, mas que já assinaram para outras equipas, para a próxima temporada. E ninguém me diz que em julho, nas jornadas que se vão realizar em julho, esses jogadores não vão jogar contra o futuro clube deles. como é que irão reagir? Por muito sérios que sejam, não é? Por em dúvida. E até poderíamos pôr em dúvida, em termos administrativos, porque os jogadores emprestados não podem jogar contra o clube que empresta. Que é uma regra que não se percebe e que existe no futebol português. O Benfica empresta o jogador hoje em licença, o Vicente joga da Benfica. O jogador não pode jogar. Mas porquê? E pode acontecer isto. Pode acontecer também que os jogadores que 30 de Julho terminam o contrato, e no dia 1 de Julho têm um contrato para a Roménia, para a China, para o Vietnam, para onde calhar. E vai embora. Mas se dois ou três importantes de uma equipa saírem, normalmente os que vão embora é porque têm alguma qualidade, vai enfraquecer esta equipa para os restantes jogos. Vai fraudar a verdade esportiva. Todas estas situações precisavam de ser respondidas. E não são. Estamos a empurrar com a barriga, andámos a empurrar com a barriga, como já empurrámos outros, tomámos uma série de decisões completamente erradas no futebol português nos últimos tempos. Não me surpreende nada se daqui a dois ou três anos tivermos um ou dois milvicentes a aparecer em tribunais e a custar mais algum dinheiro aos responsáveis pelo futebol. Estamos numa situação, e os jogadores apercebem-se perfeitamente, numa situação extremamente difícil e toda a gente vê as relações entre os diretores do futebol português. Nas reuniões atacam-se sistematicamente, atacam-se a federação, atacam-se a liga, atacam-se os presidentes. Toda a gente, ninguém se entende. E voltamos mesmo com a pandemia a constatar que o grande problema do futebol português, e eu acredito que na federação e na liga e nos clubes há muita gente boa para pensar o futebol, os que não pensam, olham para o umbigo e só pensam nos interesses individuais. E o futebol podia ter aproveitado esta desgraça que aconteceu praticamente em todo o mundo, podia para pensar melhor o futebol, reformular os quadros competitivos, os direitos televisivos, reforçar todas essas situações, mesmo os campeonatos, quem veste, quem sobe, as divisões, por forma a tornar isto muito mais competitivo, o futebol praticamente em todo o país, fundamentalmente no Campeonato Nacional de Séniores, repensar bem o número de descidas da Liga Doura, o número de subidas da 1ª Liga, o número de subidas da 2ª Liga, que precisa de ser reformulado, por forma a tornar isto muito mais competitivo e muito mais sustentável em termos desportivos e financeiros. Não vamos aproveitar nada, vamos assistir a uma guerra tremenda na luta pelo título e na luta pela descida de visão pelos jogais europeus, vamos voltar a assistir àqueles debates que são absolutamente ridículos, que levam muita gente às televisões e dão realmente uma visão muito grande das televisões, tem muita gente a ver, mas que não trazem nada de bom para o futebol e vamos chegar, não sabemos como é que vamos começar a próxima época, ainda ninguém se preocupou, como é que vamos começar a próxima época, não vai ser fácil começar a próxima época, não vamos resolver nada do futebol português, precisava realmente de ser reformulado, eu não diria de alta a baixo, mas muita coisa, há muita coisa para formular e vamos deixar e perder esta oportunidade, porque toda a gente só olha para onde digo. Nós só queremos saber do nosso clube. Queria só uma parte, em relação ao Vítor ter dito que o público dos Estados, que não concordavas muito, um Porto Benfica ou um Sporting Benfica, se calhar vai-se correr mais perigo nos cafés, nos bares, nas tascas, nas associações recreativas, vai-se correr mais risco de propagação do vírus do que se tivessem organizado durante este tempo todo uma entrada e uma saída dos estádios, com mil, mil quinhentas, duas mil pessoas, davam um clorido completamente diferente ao jogo. Quer que iremos quer não, quer que iremos quer não, futebol e público andam de mãos dadas. Não há futebol sem público. Não há futebol sem público. Vamos esquecer disto, momentaneamente vamos ter que jogar sem público, mas não pode haver futebol sem público. E não se fez absolutamente nada, desculpa lá Vítor, não se fez absolutamente nada, não se deu um passo para se tentar resolver a situação. Como não se deu um passo para tentar resolver a situação financeiramente, fugindo das televisões, para poder depois discutir, para poder depois discutir com as televisões se os contratos têm ou não têm validade. Porque segundo parece que os contratos são de época, não são de número de jogos. Vítor, eu não... Já vai ver se em março abriu um número de jogos. É época, a época terminou, terminou. Sim, Vítor, eu não sou... Vão estar de discutir essas situações. Vítor, eu não sou contra... Eu sou adepto do adepto no Passo Polionais. No campo sou eu. Eu adoro o espetáculo, adoro os adeptos. Agora, nesta situação pontual, como tudo tem emergência e é específica, essa preocupação de resolver... Agora, quem são estes mil adeptos que iam? Vai escrutiná-los como? Quem é que vai entrar? Quem vai ficar... Eu penso que eu penso nisso. Ó Vítor, só praticamos dois meses... Está bem. Qual é ainda mais um problema acrescido aos tantos que há? Eu penso que os adeptos... E o futebol sem adeptos... Eu estava a ver o jogo ao mão, aquilo é sem sala, aquilo parece que não está ali nada, falta ali a parte emocional e mais, e até a responsabilização do próprio atleta naquilo que é a sua participação no jogo, naquilo que é o seu compromisso que já é, mas ainda tem mais. Essa pressão acrescida adicional, quer para o bem, quer para o mal. Portanto, eu sou eu. O que eu quero dizer é fundamentalmente. É criar pontes... Nesta altura eu penso que não é fácil. Atendendo ao momento que atravessamos da pandemia, acredito perfeitamente, não sei se ainda nesta... É um mês e meio, é muito rápido. Isto é um campeonato curto e rápido. Eu pervejo que na época 2021, na próxima época, acho que vai haver adeptos. Mas isto vai ser introduzido numa forma limitada, como tu dizes. Eu acho que nesta altura a Direção-Geral de tudo deve ter pensado. Não, vamos resolver... Se calhar não resolveram tudo bem, nós já vimos que não. Agora, esse problema dos adeptos, penso eu que vai estar em cima da mesa e que na época 2020-2021 vai, de uma forma paulatina e de uma forma increscente, vai haver espectadores. Eu não quero acreditar que isto se vai tornar permanentemente mais um ano ou não sei quantos meses sem adeptos. Isto era a falência do próprio jogo. E isso não se quer. Porque o futebol é paixão, é emoção, é adrenalina, é os jogadores a comemorarem o gol com os adeptos. A gente vê aquele alante fazer aquele gol que é um ponta-de-lança extraordinário. E ele, quando olhou para lá, disse... Não está cá ninguém. Eu tenho que comemorar isto de outra maneira. Portanto, há aqui uma inversão completa daquilo que é o jogo que nós estamos habituados. Mas isto é um momento excepcional. Eu percebo também um bocadinho o outro lado. Como tu dizes, vai haver um Benfica Sporting, vai haver um Braga Porto, vai haver jogos que vão decidir o campeão, vai haver um Porto Sporting. Era preferível estarem no estádio a ver alguém. Eu, nesta altura, parece-me que era mais importante, se calhar, ter a vida, aquela abertura para o tal canal aberto, estar bem, isto bem resolvido e que não foi, para que isso pudesse ser possível. E diria mais, e os dois equipes não poderem jogar ao mesmo tempo, nesta altura, jogarem em horas paradas, para haver essa possibilidade de intervalo para que os adeptos possam vir e ver os seus adversários. Vitor, deixa-me só fazer uma parte. A outra situação do futebol todos os dias em Portugal é muito bonito. Não preciso. Desportivamente, haver futebol praticamente todos os dias na televisão, agora até ao fim do campeonato, é muito bonito para as pessoas que não vão ao futebol, mas desportivamente é uma situação errada. Realmente banaliza o futebol. Banaliza o futebol. E segundo, os microciclos das equipas ficam completamente alterados. Jogas na 3ª, depois jogas na 6ª, depois jogas na 2ª, umas vezes tens muito tempo para treinar, outras vezes tens muito tempo para treinar, para preparar os jogos, altera substancialmente os microciclos das equipas. E o nosso Manel, o tio Manel tem... O tio Manel tem... Para me calar, vou-me calar já. Tu estás a bater num ponto que o tio Carvalhal, eu ouvi-o e ele tem toda a razão, o tempo de intervalo numa situação excepcional, as 72 horas se calhar não vão ser o suficiente para os dois jogadores. Não chega. Não chega. E ainda por cima querem os corredores a jogarem às 3ª e meia da tarde e é com calores tremendos, com temperaturas... Vítor, acho que tem que haver algum cuidado na forma como se faz esta gestão. Vítor, só em abono daquilo que estavas a dizer, no fundo também para enquadrar melhor, terá havido alguma capacidade de entender esse argumento que não se pode jogar no Pico do Verão às 3ª e meia da tarde e se... Não tenho nenhuma falha, porque eu estive a ver o calendário. Espero não teres escapado de jogo nenhum. O mais cedo que se vai jogar é às 5 da tarde. Então pronto. A regra, apesar de tudo, vai ser às 19h e às 21h15. Mas, independentemente, isso sem prejuízo do resto. Vamos então ao Manuel Cajuda, que realmente está ouvindo-nos também com muita atenção. Manuel Cajuda, a minha dúvida é esta. Já chegámos à conclusão que, enfim, não sei quem é que foi ouvido. O Vítor Oliveira não foi ouvido, o Vítor Manuel também não, o Manuel Cajuda também não foi ouvido. Mas se dependeste de si, já que você é o que ajuda, o que é que devia ter sido feito e não foi? O que é que... Que maneira diferente é que o futebol devia ter pensado? Se defende que o campeonato devia ter simplesmente acabado em ponto final e depois pensámos ir para programas melhor a próxima época? O que é que defende, independentemente também de querer pegar num outro ponto que foram equivocados? Bem, eu hoje tenho estado a ouvir com muita atenção e, mais do que isso, tenho-me beliciado com ouvir pessoas que sabem do futebol. Que sabem da complexidade e da diversidade do futebol e de uma panóplia de conhecimentos que o futebol precisa ter para decidirmos com... Eu não diria de forma excelente, mas decidir sempre mais vezes bem do que mal. É verdade que aquilo que era necessário, já sem coronavírus, já todos nós tínhamos verificado sem coronavírus, que era urgente, urgente entre aspas, mas o mais expressa possível, fazer a reorganização do calendário competitivo. Já se teria verificado isso, nós estamos muito focados naquilo que é a primeira divisão e a maior parte das pessoas não sabem que aquilo que é o campeonato nacional de férias não tem qualquer motivação, não tem nada para onde se lhe pegue, mesmo a questão da segunda divisão de honra precisa de algumas situações e, portanto, havia que tomar uma decisão. E a questão que eu ponho é se, pronto, tomou-se uma decisão, continua a primeira divisão, a segunda acaba, os campeonatos nacionais de cenas acabaram todos, todos os campeonatos acabaram, menos da primeira divisão, e aquilo que eu questiono é, sim, havia que tomar uma decisão, mas seria esta a única decisão para votar ou haveriam outras? É que nunca nos chegámos a perceber de que pudesse haver, por exemplo, logo a priori, o bom senso diz, ou continua ou acaba, o que quer dizer logo que a priori, só neste caso, nós tínhamos duas soluções, a segunda nunca, não me parece ter sido votada. Infelizmente, eu também digo assim, ainda bem que o futebol voltou, e porque o futebol voltou, ou vai voltar, e pronto, digamos que realidades, já depois tomamos realidades diferentes, são muitas as questões, eu estava aqui a ouvir os dois Vítores, e estava a gostar, a gostar, deliciado, porque a maior parte das pessoas, ou pelo menos pessoas que julgariam, porque já nem quer julgar, só julgaria, já não quer fazer essa ideia, dizer que os técnicos são pessoas especializadas, e que houve agora o Vítor Oliveira falar, e o próprio Vítor Manuel, que durante os dois ou três anos se tem afastado dos terrenos, mas que tem uma filosofia competitiva, tem uma inteligência competitiva, levantaram uma série de argumentos. Quando se põe a questão de como é que vão resolver, como é que vão reagir psicologicamente os jogadores, bem, ninguém sabe, nem nós que leadores sabem, ou pelo menos eu não sei, eu não posso falar pelos outros, eu pelo menos não sei, até partindo do princípio que a psicologia é a ciência que estuda o comportamento humano, não é a ciência que entrevê o comportamento humano, eu não sei o pé a acontecer. Só se é que vamos partir de situações agrestes, por exemplo, as horas dos jogos, eu continuo a dizer, já que há um jogo por dia, ou todos os dias há um jogo, o melhor seria jogar o mais tarde possível, porque com 30 graus, e está-vos a falar a alguém que já jogou, eu já orientei jogos, com 48 graus de temperatura. E aquilo que são, aquilo que são os efeitos fisiológicos da temperatura e também da umidade, na resistência dos jogadores, na capacidade física, muito pouca gente foi ouvida nisto. Os treinadores foram pouco ouvidos, não sei se a Associação Nacional de Treinadores foi ouvida ou não, mas também parece que ninguém os leva a sério. O Vítor debateu-se aqui com uma série de problemas. O problema dos espectadores não parece que seria tão difícil de, vamos lá ver, em duas horas, com uma distância de dois metros, não é difícil meter 250 pessoas em cada canto dos estádios. No Colombo se calhar entrar mais gente, nos centros comerciais se calhar entrar mais gente, de dois a dois, eu há dias fui ao centro comercial, esperei quase uma hora para entrar, porque aquilo era de dois a dois, e entraram seguramente mais de mil pessoas durante a manhã no centro comercial e mexeram nas coisas e desenvolveram as coisas. O que me parece é que não, e o Vítor se conhece com uma inteligência fantástica. Eu conheci o desporto-desporto, o Vítor também, depois, qualquer um de nós, nós somos contemporâneos desses tempos. Conhecemos depois o desporto-competição, e hoje, competição não, negócio, e hoje conhecemos o negócio-desporto. E mais do que tudo foi as questões, por exemplo, muitas equipas na 2ª divisão, porque iriam receber, quando os clubes em lay-off, iriam receber 70% do lay-off, ainda vão receber mais os subsídios do Siquinho. Quem está numa situação que em Sombra e Deste está-se completamente burrifando a própria. E mesmo quando acontece aquela reunião do governo com os três grandes, a Liga é chamada a última hora, porque era descabido não aparecer a Liga. Eu quando olhei aquela reunião olhei com bons olhos, mas olhei mesmo com bons olhos, porque a partir de um princípio, os pobres pedem e os ricos exigem. E eu disse assim, se fossem lá os pobres, se fosse lá o Giro Vicente, mais quatro ou cinco quilos com o Santa Clara, e depois não sei quem pedir, ninguém lhes dava nada. A exigência dos grandes poderia ter sido boa. A grande questão que eu ponho, a grande questão que eu ponho, que é uma questão que nem eu posso responder, nem ninguém nesta altura pode responder, é se os grandes foram lá no sentido que todos nós pensamos, de proteger os pobres e tornar as coisas melhores para o futebol. E não me parece, honestamente, não me parece que se tenha vislumbrado aquilo que se poderá fazer, que poderemos evoluir, que podemos tornar o futebol melhor, perante uma desgraça que nos aconteceu a nós e a todo o mundo. Apenas olhámos, e o Vítor disse-se muito bem, olhámos para a barriga de cada um, pronto, olhámos acima de tudo para o aspecto de negócio, os clubes entraram em L.O.E.O. para a maior parte deles só para poupar dinheiro, só para... o dinheiro desapareceu, como dizia o Vítor, do momento pronto no futebol. Isso foi mais rentável para... Nem tudo foi mau, nem tudo foi mais. Foi mais rentável financeiramente para alguns clubes, e propriamente para o futebol. Mas ninguém se voltou a esquecer de dizer que no próximo ano os salários vão ter que ser menores, mas eu não ouvi a indústria automóvel a dizer que os carros vão ser mais baratos, eu não ouvi nada. O que está a perspectivar já é continuar a fazer o mesmo tipo de negócio e pagando menos. E naturalmente, que o que deveríamos fazer, de uma vez por todas, até porque era indispensável criar uma nova realidade competitiva. E a questão põe-se, como o Vítor disse, há pouco. Um dos dois Vítores, ou o Vítor Manoela, ou o Vítor Oliveira. E se acontecer... E se acontecer... E porquê é que não se pensou ainda... Não tiveram tempo? Dois meses? Não tiveram tempo? Ainda ninguém pensou... Quer dizer, é verdade que ninguém vai para um lado qualquer só saber onde é que está. Mas partindo do princípio que se perspectiva que o Coase... O que é que está a pensar em função de reativar a nova liga no próximo ano? E os critérios vão ser os mesmos. E falou-se ainda agora aqui de uma coisa extremamente importante, que é os contratos dos jogadores. Os contratos dos jogadores. Nós sabemos o que é que pode acontecer. Se calhar há jogadores até que... Eu não sou a dizer que são desonestos, isto é normal. É que perante um contrato para uma equipa qualquer que vão ter que representar no próximo ano, se calhar perante esta pandemia até vão dizer que estão doentes e não jogam. As cinco substituições... Eu fui dos primeiros, talvez o primeiro a falar nas cinco substituições e por causa disso, tive alguns dissabores que disseram que eu me estava a meter em assuntos que não eram comigo. E eu pronto, a partir daí que eu lembro. As substituições, é evidente, eu concordo com as cinco substituições, claramente, mas depois de ouvir outro técnico que me habituei a respeitar pelo seu pensamento e pela cirurgia, eu agora disse assim, eu continuo a concordar com as cinco substituições porque ajuda a uma melhor gestão por parte do trader, quer queira, quer não, ajuda, porque havendo jogos, provavelmente, com as 72 horas de trabalho na competição, é mais fácil, por exemplo, fazer cinco jogadores, depende do valor dos jogadores, cinco jogadores jogarem 45 minutos e depois jogarem outros 45 minutos passado, 72 horas, ou então pôr três e fazer aquilo que tanta... Repara, falou-se tanto em setembro que não havia razão para falar na gestão do plantel. E não havia razão para falar em gestão do plantel em setembro. Quando se começou a época, era só gestão do plantel, parecia que era uma nova metodologia que tinha aparecido no futebol, gestão do plantel, e agora é necessário. Agora o Vítor tem razão. A verdade é que, pensando bem, as cinco substituições são, na minha opinião, válidas, mas quem tem melhor plantel tem mais vantagem do que quem tem pior plantel. Se calhar há treinadores que só têm isto dito de uma forma assim que lua, pode ser desilogante. Mas se calhar, pelo conhecimento que nós temos todos os dias dos nossos jogadores e pelo conhecimento que os nossos jogadores vão ter de nós, a verdade é que chegamos ao fim da época, às vezes, sem o dizer para fora, com o pensamento interno, nós só temos de um plantel 27, só temos de 18 ou 19 que são aproveitáveis perante aquilo que são as nossas ideologias, a nossa forma de jogar, o nosso conceito de jogo. E portanto, isto é uma panóplia da coletiva, e parece-me acima de tudo, isto não se resolve com plenários, não se resolve com plenários, mas resolve-se com situações onde se possam ouvir, vamos lá ver, ouvir os técnicos, quem tem um técnico especializado, eu vou pôr este caso direto em relação ao Vítor, que é o que está no ativo agora, eu acabei há pouco tempo e o Vítor, o Gil Vicente, seguramente fará isso, porque, por aquilo que conheço e moro aqui no Norte, tem pessoas, e por exemplo, acho que é uma pessoa muito inteligente, quem tem um técnico com experiência do Vítor Oliveira e não o sabe utilizar, não o consulta, não lhe pergunta, não lhe pede ideias, seguramente não é um bom gestor da atividade de futebol, porque no fundo a atividade do futebol deve ser gerida. O que é uma equipa? Uma equipa, talvez no sentido um pouco mais lato, não é feita só pelos jogadores, é feita pelos jogadores, pelo técnico de equipamentos, pelos diretores do futebol, pelo marketing, pelos dirigentes do futebol e pelo presidente. E não me parece que qualquer presidente que seja inteligente vá resolver opiniões só porque um advogado pelo que lhe jogou a bola lhe dê uma opinião, a não ser no aspecto empresarial, no aspecto negocial, do que tomar uma solução ouvindo o Vítor Oliveira. E isto é de… eu não me surpreendo porque o do futebol português é, como eu costumo dizer, no futebol português eu digo sempre que o adoro ver sentado na sala, mas quando olho para a janela vejo que os vidros estão sujos lá fora. E portanto não me castiga nem com isto nem com aquilo porque eu tenho a minha filosofia própria de vida, tenho a minha forma de viver e tal como lhe dizia ontem assim. Eu adorava muito aquela frase, eu vou lhe dizer para emendarmos um bocadinho, eu adorava muito aquela frase que dizia quem só percebe táticas não percebe nada de futebol. E há uma divisão entre se foi o Manuel Sérgio e se foi o Quinito, eu acho que foi o Quinito o primeiro a falar sobre isso. Mas eu agora já a pus de uma outra forma porque eu gosto de ser inovador nas coisas. Depois eu digo sempre uma coisa, porque já não só de táticas, eu digo é que quem só percebe futebol, desculpe o termo que eu vou dizer mas os espectadores assinem-te a ver. Quem só percebe futebol não percebe nada da puta da vida. E a vida não é feita por mim. A vida não é feita por si, Jorge, a vida não é feita pelo Vítor e não é pelo Vítor Manuel. A vida é feita por todos, pelos outros. Os outros são os mais importantes. E eu não acredito que os dirigentes dos clubes que foram ao governo tenham tido minimamente a habilidade de esquecer os pequenos. Se o fizeram, fizeram mal. Porque eles precisam dos pequenos. Eles precisam dos pequenos. E a vida é... este coronavírus até nos pôs, em algumas coisas, em pé de igualdade. Menos numa que é uma frase que eu nunca pensei que viesse a ser utilizada com tanta prioridade como está a ser utilizada agora naquilo que é a frasiologia do futebol. Ganância. A ganância está ultrapassando tudo. E nós precisamos de ter respeito por uma profissão, por um desporto secular, um desporto de massas. Para alguma coisa se chama um desporto de massas. O povo faz falta. O povo faz falta. Pensemos, acima de tudo, que sem povo, porque seguramente, pelos atos de entretenimento e de comunicação que vão ao vento cada vez mais na televisão, o futebol, se só der na televisão, sem público, passa a ser um produto secundário. Há muita gente que não vai ver futebol. Eu não vejo todos os jogos. Eu vou lhe dizer honestamente. Essa coisa de dizer que dando jogos na televisão todos os dias que é a alegria do povo, só de quem não percebe nada da vida do futebol. Porque há jogos, que eu lhe vou dizer, há jogos que eu não vejo. Há jogos que não têm interesse com o público, porque o público ainda faz barulho para nós não dormirmos, e há outros que sem o público vai ser seguramente os jogos dormirmos. E essa história de nos pensarem que continuamos com o mesmo. Em 1974 tínhamos 48 ou 78% analfabetos neste país, já não vai ligar muito. O futebol precisa do público, precisa de ser visível. O futebol na televisão vai cansar, como cansam todos aqueles programas de futebol que não têm interesse, não têm os jogadores lá dentro. Há programas de televisão que só aqueles que estão habituados a se castigarem a si próprios é que os conseguem ouvir. E curioso, começaram a voltar muito mais cedo. E já começaram as picardias com, digamos que, a sociedade entre as equipas no Boa, os dois contra o outro, o outro contra o outro, quando nesta hora nós precisávamos de união. E acima de tudo, aquilo que foi um bom exemplo, eu não sei o resultado do Pai Dar, mas foi encantador ver os três grandes juntos. Eu sei lá que de uma vez ou definitivamente tenham juízo e que se lembra, porque eles são grandes, ao ir ao Governo tem o direito de exigir, mas de exigir mesmo, porque tem a poder para isso, um futebol melhor. E um futebol melhor faz com o Gil Vicente melhor, faz com o Santa Clara melhor, faz com o Aves melhor, faz com daquelas equipas que não lutam pela Europa melhores. E vamos ter. Se não, qualquer dia passamos do quinto campeonato, do quinto campeonato para o décimo campeonato. Ninguém acredita, mas o tempo dirá. Porque o mesmo vai acontecer na relação à nossa cultura. O mesmo vai acontecer na relação à nossa educação. Há poucos dias vi numa lista de 45 países, Portugal está classificado em 38º lugar, que é na educação. Só 9% dos nossos miúdos é que gostam de ir à escola. O que vai ser isto daqui por 15 anos? 45 países, Portugal em 38º lugar. Eu vim de um país, porque nós vivemos quase todos, eu vim de um país que tinha, em 1964, 78% de analfabetos neste país. O futebol não pode continuar a ser uma coisa... Tomem lá futebol um jogo por semana, que é para vocês se lidarem, para vocês se encantarem. O futebol tem que ser tratado com mais respeito. E seguramente quem faz a perimações destas é porque nunca vestiu um calção, e não vestiu de Santa Clara absoluta, provavelmente de uma saia. Nunca vestiu um calção, nunca teve de um campo de futebol, e tratou-nos com um momento de capos. Pronto, vocês que querem futebol, a partir de agora vão ter. E a questão do canal aberto é uma questão prioritária, porque senão vão haver pessoas nos cafés. E vão haver, inclusivamente, se não houver canal aberto, muitas famílias que vão ter vizinhos no resto do chão, do terceiro andar, do não sei o quê, ou vizinhos, posso ir ver o jogo à sua casa? E para não criarmos inimizades, até vamos dizer assim, apá, venha lá, sim, vamos aqui o jogo, bemos uma cerveja, mas vamos passar de um confinamento, que é a minha família, para mais quatro ou cinco pessoas na minha casa, porque eu tenho suporte a TV e os outros não têm. Então deveria ter sido pensadas coisas e com mais inteligência. E eu vou dizer aquilo que disse há muito tempo atrás, há muitos anos atrás e acabo já. Dá-me confusão ver tanta gente inteligente a fazer tanta coisa mal feita. assim como dá-me extremamente grande confusão, eu dizia isto há 20 anos atrás, que ficava complicado ver mesas redondas com a gente quadrada à volta dela. E quando a gente, ontem eu lhe dizia que isto é uma questão de conhecimento, a era dos conhecimentos, isso é outra coisa, do conhecimento, é como eu lhe digo. Eu digo-lhe de uma forma mais simples. Uma coisa é nós termos conhecimento e dizer que o tomate é um fruto. E pronto, toda a gente sabe que o tomate é um fruto, é parte, tem conhecimento. Sabedoria é não pôr o tomate na salada de frutas, porque dá a cabo daquela precaria toda. E portanto nestas coisas que se chama futebol, deixaram o Vítor Oliveira, deixaram o Vítor Manuel, eu já não vou pôr a mim porque eu estou a parte dessas brincadeiras. Mas você é o que ajuda. Daquilo que é a forma de pensar, é uma heresia. Vítor Manuel, quando é que a gente do futebol toma conta do futebol? Epá, oh meu querido Jorge, está no tempo de haver uma nova identidade e de reformular, o Vítor já falou, o Manuel também, daquilo que é os campeonatos, reformular determinados quadros e determinadas na organização de uma equipe de futebol, porque como dizem, uma equipe de futebol, e bem, não é só o treinador e os outros jogadores. Há muita coisa à volta do jogo e que tem uma importância extraordinária como é que essa organização funciona. E que dá apoio ao treinador, dá apoio aos jogadores, chamamos-lhe a logística de uma equipe de futebol. E vejo, nós olhamos para gente que, às vezes, é subaproveitada e que pode ter a sua importância, o seu know-how, por aquilo que são as suas vivências, porque isto do futebol não é só... E lá está aquilo que eu dizia há bocadinho, eu estou teorizando um bocadinho, porque a prática também é fundamental, aliada à teoria, hoje temos as equipes técnicas multidisciplinares, porque isso é que é importante e nós somos contemporâneos e começámos, se calhar, também de uma forma precoce. E o Manel, ainda me lembro, quando eu estava contra o Partido Munense, era o Manel que estava a dar também os primeiros passos a treinar o Partido Munense. Nós temos muita coisa em comum de equipes treinámos juntas também, ou melhor, as mesmas equipes. Estou-me a lembrar o Leiria, os três treinámos, estamos a lembrar o Braga, os três treinámos, estou-me a lembrar o Bolonense, os três treinámos, estou-me a lembrar da minha académica, mas isso o Manel faltou no seu currículo, passar por aqui, fui eu e o Vítor. Portanto, o Manel treinou com o Vítor e o Guimarães com o Vítor, portanto, há aqui de facto um conjunto de sabedorias adquiridas, se nós tivermos, o Vítor está em funcionamento e bem, com o seu prestígio, com o seu estatuto, e o Vítor tem uma coisa que é uma grande vantagem, que isto hoje é fundamental. Eu vou dizer isto com toda a franqueza e com toda a vontade. Quer queramos, quer não, hoje a independência financeira é fundamental nas decisões que todos nós tomamos. É na vida do futebol, é na sociedade, porque quem pode tomar e falar grosso, passa a expressão, é visto de outra maneira, tem outra capacidade, tem outra repercussão, é muito mais audível. Eu costumo dizer, é aquele que às vezes, o meu pobrezinho, às vezes entra, passa no restaurante, e olha lá para dentro, e leva um pão com ele, e diz assim, que rico cheiro, mas eu ia lá comer, mas aquilo é caríssimo. olhou para aí em mente e disse, e aí a minha Nossa Senhora, como é que eu posso entrar ali? E ele só cocheiro como o pão. Quer dizer, e já dá, e louvo, mas isto é a capacidade de adaptação que nós temos também. Isto também faz parte da vida. E aquilo que tu dizes, quando é que isto é entregue aos homens do futebol, eu não sei se ainda vai, não sei se ainda é do nosso tempo. Há passos em frente, há esses sinais. Agora, em determinados pontos estratégicos de uma organização e de uma estrutura, e não é preciso ter uma estrutura muito grande, porque isso uma estrutura muito grande complica. Há muita gente a mandar, há muita gente, por isso é que há clubes que são melhor organizados, e não há tantas políticas, e tantas guerras internas. Eu não quero chegar ao nome do clube, porque a gente sabe, e vou dizer, o Sporting é o paradigma disto. É um Sporting que vive permanente em guerra, permanente, não só pelo seu, pelo aquilo que é a sua cultura, porque há em determinados clubes uma cultura, quanto pior melhor. E é assim que conseguem sobreviver, mas não estão a fazer bem ao clube nem ao futebol. E nós que temos, eu quando olho para mim, olho para mais gente que tem essa capacidade, e nós tiramos, estamos sempre numa fase de aprendizagem. Olha, nesta fase agora de interregno, deste confinamento, eu assisti, e foi se calhar dos melhores cursos que eu tirei na minha vida, em termos de seminários, não sei se o Vítor ouviu alguns, e o Manuel que ajuda, ouvi de facto extraordinários oradores, treinadores de futebol, com ideias diferentes, iguais às minhas, ou ideias diferentes, mas nós aprendemos sempre. Isto são atos de inteligência, termos a humildade de perceber quem também sabe. E a grande sabedoria, muitas vezes, está no povo. E nós que temos este nosso, às vezes, somos subaproveitados. Aquilo que nós estávamos a falar há bocadinho, os treinadores não foram ouvidos, a Associação Nacional de Treinadores foi lá ouvida, é apetecido, mas quem é o interveniente direto, quem está no terreno, é que não é ouvido, os árbitros foram ouvidos. Portanto, nós temos um papel importante neste negócio, que é futebol, eu chamo-lhe uma indústria, uma coisa é a indústria do futebol, outra coisa é o jogo, são coisas completamente distintas. O futebol é uma coisa sagrada, que está lá jogada pelos intérpretes, pelos treinadores. Agora, nós, e agora dou-te só esta nota, vejo com muito bons olhos, e estou aqui a falar de um regresso, de um grande jogador, de um histórico, não sei se sou o melhor guarda desde a história do futebol, do futebol português, mas isto é subjetivo, a história do Ronaldo, e do Messi, e do Maradona, do Pelé, do Osébio, é o regresso do Vítor Bahia, passado 10 anos, a uma lista que é a candidata, que está na lista do presidente Pinta Costa. Eu acho que havia, há mais Vítoros Bahias por aí. Acho que era um subaproveitamento do Vítor Bahia, repara bem, eu vou dizer isto com todo o respeito, a Federação Portuguesa do Futebol tem feito um trabalho extraordinário. O Vítor Bahia foi apresentar um programa, eu pensava que era a partir de ali que ele ia entrar numa, num cargo diretivo. o Vítor é uma boa figura, o Vítor é uma figura, eu não preciso homens, mas é bonito, tem presença, e então o Vítor foi só apresentar um programa. Isso é pouco, porque ele tem um know-how extraordinário, é uma referência do futebol, tem experiência, aquela mística que nós chamamos que os clubes devem ter, e que estão a perder, porque a gente consegue, porque esteve ali, conhece o jogo, conhece quem anda à volta do jogo, conhece, até porque pode ser também um grande conselheiro do próprio treinador, porque nós temos, precisamos de alguém que nós tenhamos essa confiança, eu quando diria, é um suporte tremendo, um presidente, um treinador, mas de confiança, não é aquele que é híbrido, que está ali ao serviço do poder, e que está ali para ser depois o feedback, para não, homem sério, homem de confiança, infelizmente já não há muita gente assim, com esta postura, com esta formação, com esta educação, porque muita gente se quer aproveitar, até do insucesso do outro, para entrar logo a seguir, não é isso que não, que está em causa, cada um tem que saber estar no seu lugar, e só assim é que podemos ter um futebol melhor, e quando o Manel lá há bocadinho dizia, e eu subscrevo, e o Vítor D'Azio também tocou, nós pensávamos que era um sinal, dos três grandes, seriam na representação dos todos os clubes, não sei se foram, parece-me que esta reunião da Liga não deu esses sinais, que não foi, houve ali ataques pessoais extremamente graves, e estamos na altura do consenso, e não da divergência, mas isto é impossível acontecer, isto é uma questão cultural, nós não, nós queremos resolver, é que cada um perde-se, os seus problemas, e a partir daí o outro que se trabalha, ou que se lixe, peço desculpa por esta expressão. Em relação, Vítor Oliveira, para já permita-me só aqui um testemunho, até pegando daquilo que o senhor está a dizer. Deixa-me só acabar, porque eu não acabei... Para concluir, para concluir, para concluir. Desculpa só, repara, não quer dizer que somos só nós, os homens de futebol, que sabemos de futebol, não, há muita gente com capacidade, há muita gente com qualidade, que também pode fazer parte de uma estrutura, mas quem tem, quem andou no campo com uma manhãz e vestiu o calção, quem partiu pedra, como nós dizemos, nós agora não temos as ferramentas, nós naquela altura não tínhamos as ferramentas que se tem hoje, nós tínhamos ideias, nós fomos inovadores naquela altura, nós trabalhámos com grandes dificuldades, nós andámos com este futebol ao colo, nós fomos, nós fomos e inovámos muita coisa, sem meios, sem condições, com extremas dificuldades, com organizações deficitárias, só havia um treinador, nós tínhamos que fazer tudo, treinador principal, treinador guarda-redes, treinador adjunto, muitas vezes tínhamos que ter, se calhar, às vezes até massagista, fisioterapeuta, portanto, nós desbravámos muito caminho, se me disseres a mim, que esta gente que veio dar um aporte, esta gente da parte das universidades que eu subscrevo, eu hoje se calhar digo isto com toda a vontade, e com toda a humildade, se eu no meu tempo, que é agora, que é o atual, eu sou do passado, do presente, ainda quero ser futuro, porque eu não vou acabar, eu vou morrer treinador, se tivéssemos tido, e hoje o Vítor tem essa experiência, e o Manel, mais gente com esta competência que agora apareceu, que seja um aporte, que seja com o seu know-how, nós se calhar tínhamos feito coisas extraordinárias, e mesmo assim, sem esses meios, fizemos coisas fantásticas, e grandes equipes, e treinámos grandes jogadores, portanto, finalizo assim, futebol é só para os homens do futebol, sim, mas também há outra gente, que também tem capacidade, e que tem qualidade, que pode também fazer parte, mas cada um, cada macaco, costuma-se dizer, cada macaco no seu lugar. Ora, Vítor, eu há bocado estava a dizer, até porque tivemos alguns problemas instegos contigo, daí eu ter passado ao Vítor Oliveira, eu passo agora, e relembrar apenas, estamos na reta final, enfim, deste debate, apenas mais uma roda pelo Vítor Oliveira, e pelo Manel Cajuda, Vítor, eu ia contar uma experiência, a minha própria experiência como jornalista, porque há bocado o Vítor estava a dizer, que isto, ter independência financeira, é muito bom, porque dá aos treinadores liberdades, mas até para lhe fazer justiça, assim Vítor, é o Manel, é muito mais do que independência financeira, porque eu lembro, era um miúdo em berbe, estava a começar no jornalismo, e o primeiro contacto que eu tive com o Vítor, eu estava assim um bocado desconfiado, por exemplo, o Manel está sempre para rir, e conta umas piadas, e umas anedotas, e portanto é diferente, é a personalidade, e o Vítor, enfim, impunha logo um respeito, quando a gente chegava, e depois eu percebi que este respeito também tinha a ver com os clubes, porque ainda hoje, às vezes a gente quer falar com o Vítor, passar para os clubes. Vós, desculpe lá, ele é mais feio do que eu. Não é que por esses creditários... Os clubes também têm um grande respeito, porque eu acho que é dos treinadores, não estou a dizer que os outros façam, pelo amor de Deus, é dos treinadores mais independentes, e até não vai ser um clube que agora vai dizer o Vítor vai falar com este, ou vai falar com aquele, ou vai dizer isto ou aquilo, e aliás e a própria, é que o Vítor de vez em quando tem algumas declarações que até fogem da caixa e a gente fica admirados, como por exemplo, quando se falou do Sporting, ainda durante esta época, eu tenho que me lembrar que esta época parece que já é a época passada, mas pronto. E portanto, no fundo também, por estar nessa minha homenagem e a minha experiência como jornalista, evidentemente depois eu fui conhecendo, fui o conhecendo melhor, e um grande respeito, não é um treinador com quem eu lido muitas vezes, até porque eu, enfim, trabalho mais aqui, fico sem Lisboa, mas também esse respeito que tenho, e de facto ao Vítor, eu lembrei-me disso, não é só a questão financeira, é a questão de personalidade também, e depois até os dirigentes ficam assim um bocado calminhos, e ai de quem se lembra de chegar ao pé do Vítor para ele dizer um recado, porque um ou dois que tentaram levaram a resposta na hora e não tentaram mais vez nenhuma, e isso eu também admiro nos três, como é óbvio, porque eu sei que nenhum dos três passa recados de ninguém. Mas Vítor, fechando este parênteses, quando a gente pensava, epá, esta pandemia vai ser um momento ideal para o futebol português se regenerar, as pessoas apanharam um susto, isto vai ser mais bonito, os clubes vão se unir porque têm que salvar o futebol, é isto que vimos de uma reunião da Liga, que foi o que foi, a questão do estádio, isto também não foi pacífica, com o barítimo a ameaçar impugnação, e se não jogarmos aqui não, enfim, independentemente da sua posição pessoal, eu já sei, pergunto-lhe assim, quantos dos dirigentes tinham lugar na sua equipa titular, se fosse treinador deles? Ó Jorge, é assim, primeiro acho que exagerou nos elogios, tal e qual o Vítor Manoel exagerou na independência e na finança. Não, não estou aqui, Vítor, tu tens a tua personalidade, mas isto também ajuda muito, tu tens o primeiro a dizer, nas nossas conversas. Ó Vítor, ó Vítor Manoel, não exagerou, deixa o Vítor, deixa o Vítor, deixa o Vítor Manoel, Vítor Manoel, deixa para lá, quem não chora não me ama, deixa para lá. Ó Jorge, é assim, o futebol português, as pessoas assustaram-se, numa primeira frase, e depois, o que é típico dos portugueses, fomos ver o que é que poderíamos tirar de benefícios, e apareceram logo os oportunistas no meio disto tudo, primeira coisa foi nos desordenados, numa indústria que o movimento ficou logo toda a gente sem dinheiro, os clubes ficaram completamente descapitalizados, eu sei, eu sei, que as televisões, as operadoras, são extremamente importantes no futebol, mas também sei, que os diretores deviam ter um bocadinho mais de cuidado para tentar arranjar outras formas de financiamento que reduzissem a importância das operadoras no custo dos planteios dos clubes, representam à volta de 75%, representam à volta de 75%, 80% das receitas dos clubes, e devia-se tentar minimizar essa situação por forma a não acontecerem coisas deste género. Depois, aconteceram as desavenças entre os diretores. Nós podemos constatar Liga e Federação que deviam andar completamente unidas, completamente unidos, não estão, estão completamente desunidos, e penso que neste momento da Liga nos modos que funciona não tem razão de desistir. Não tem, a funcionar da forma que funciona não tem razão de desistir, porque ao fim e ao cabo quem manda são três ou quatro presidentes que vão jogando conforme os seus interesses nos interesses da Liga, o presidente é desautorizado de uma forma, diria que quase que sistemática, quando foi eleita há um ano por uma expressiva maioria, deveria realmente executar o plano que acordou com os clubes que o elegeram, e depois iria até ao fim do seu mandato. No fim seria julgado como acontece em qualquer direção que é mandatada pelos seus associados. Isso era extremamente importante que eles estivessem legitimado para fazer isso, e depois seriam julgados no fim do mandato, não serviam, eu embora. Não é o caso porque esta foi eleita há sensivelmente um ano com 98% dos votos salvo eu, ou uma coisa assim muito parecida. Como outra situação extremamente importante relativamente aos dirigentes dos clubes portugueses e que eu me aprecio pela experiência de muitos anos, não é só desta crise, é que eles sabem que não é muito difícil aos clubes portugueses saírem desta situação. Se fosse a economia portuguesa, se tivesse a indústria, a indústria, o comércio, a hotelaria, todas essas situações tivessem a facilidade de sair desta crise, como o futebol vai ter. O futebol é uma coisa muito simples, para o ano os clubes da primeira liga vão ter no mínimo 3,5 milhões de euros das operadoras, mais os camarotes, os cativos, o Porto e Fico ficam sempre boas receitas, mais o Braga e o Guimarães que também conseguem arrastar muita gente, vão ter no mínimo 4 milhões de euros. 4 milhões, se as pessoas forem criteriosas, para a generalidade dos clubes portugueses, é mais que suficiente para fazer um plantel. Então o seguinte, a crise no futebol, que dizem que é catastrófica, que se não houvesse jogos, isso iria acabar, eu leio isto, escrito por pessoas que fazem opinião pública, de jornais importantíssimos, na bola, no recorde, no jogo, jornais importantíssimos, inclusive alguns até que não são da especialidade de futebol, mas que também fazem artigos de opinião, que seria catastrófico que se não houvesse futebol, se não se voltasse a jogar, as operadoras não pagavam, nada disso, a atividade que vai mais facilmente sair disto, se for bem gerida, é evidente, se for bem gerida, se gerirmos bem, 4 milhões de euros, com certeza que dá para uma equipa ter um plantel equilibrado numa primeira liga portuguesa. E as pessoas sabem disso e foram andando nestas guerras. Estas guerras, começando o campeonato, vão aumentar e vamos continuar a ter o futebol que temos tido até aqui e que tem vindo a perder competitividade não só a nível nacional, mas fundamentalmente a nível internacional, onde já fomos muito fortes e neste momento estamos quase numa segunda divisão. Vitor, deixa-me só dar aqui uma chegazinha àquilo que o meu amigo diz, o Herólico. Muito rápido, se não o Manuel que ajuda, não fala. Não, é rapidíssimo, só eu peço desculpa a roupa aqui de 30 segundos. Já dizia ao meu avô, filho, guarda, faz o teu pé de meia porque pode haver uma crise e quando houver uma crise tens alguma coisinha para te orientar. Isto é como os clubes de futebol, gastaram acima das suas possibilidades, isto foi tudo à grande e à francesa, muita gente envolvida no negócio e depois foi o que deu. E portanto, eu ponho em que por isso é que o futebol vai ter que voltar da forma que volta, desta forma apressada e desta forma que se calhar correndo alguns riscos, mas tinha mesmo que voltar o futebol da Primeira Liga porque havia clubes a colapsar. Fico-me por aqui e desculpa, Manuel. Não, pelo amor de Deus, eu só tenho, Vitor Oliveira, vou-lhe pedir um minuto, se puder, para eu poder dar cinco minutos só ao Manuel que ajuda, para me responder só a esta dúvida. Uma das polémicas deste fete foi a questão dos barreiros, o Presidente do Marítimo ameaça de impugnar se não jogasse, vão jogar os barreiros, o José Vicente é uma das equipas que vai ter que ir aos barreiros, não sei se sente confortável com isso e a polémica dos árbitros no mesmo avião, acredito que por si o ar pode ir descansado, mas como é que analisou esta polémica? Olha, sinto-me confortável ir à Madeira porque sempre defendi que toda a gente devia utilizar o seu estádio. Acho que para pugnar um bocadinho que nós não podemos pugnar completamente pela verdade esportiva, mas ajuda um bocadinho cada equipa a jogar no seu estádio. Conseguindo, cá vamos ir à Madeira, mas teremos que ir à Madeira e vamos jogar e vamos lá com muito gosto e acho que o Presidente do Marítimo nessa situação e reforço nessa situação teve bem defendeu os seus interesses e defendeu os interesses da sua equipa e acho muito bem que se possa jogar na Madeira. Quanto ao árbitro ir no avião, eu penso que estamos a falar de pessoas civilizadas, quem não tiver um bom comportamento numa viagem de avião perante um trio de arbitragem provavelmente andará a mais no futebol. É evidente que quem lá for jogar à Madeira na viagem de ida vai ser só abraços e sorridos com o árbitro. Depois, não dependendo do resultado, mas dependendo da exibição e do comportamento do trio de arbitragem, as situações podem se alterar. Mas nada que justifique faltas respeito numa viagem de avião de regresso ao continente. Muito bem. Manuel Cajuda, vou-lhe pedir o impossível. Três minutinhos para alegações finais porque o que é que gostava que acontecesse e que as pessoas aprendessem com isto tudo. Três minutinhos, Manuel Cajuda. Vamos lá ver se conseguimos. aquilo que gostava que acontecesse, já aconteceu uma parte, portanto, já fica só uma segunda parte para acontecer, que foi ter o privilégio, isto é mesmo um privilégio, ter o privilégio de estar com os Vítores, o Oliveira e o Manuel, porque eles até ajudam a que eu possa defender uma tese uma tese de que muito daquilo que se fala hoje, que se diz que é inovador, que é inovador, talvez baseado em alguma metodologia que se utiliza agora, não é mais do que a continuidade daquilo que nós há muitos anos falámos, construímos estradas, calçadas, para os outros andarem. Há poucos dias falei com um sábio, para mim é um sábio, o Vítor lembra-se dele também perfeitamente, eu chamei-lhe mestre e ele disse-me que nunca seria mestre, seria sempre o eterno professor Monge da Silva. E quem teve a particularidade de ter aulas como nós tivemos, eu e o Vítor tivemos nesse curso em 1987, e trabalhei com ele, e trabalhaste com ele, trabalhei com ele, mas teve a felicidade de ver, de ver, e de ouvir, Hermínio Barrete, José Curado, pessoas que não eram do futebol, Ronaldo Cunha, o doutor Gomes Paraíram, o Monge da Silva, só pode ficar encantado, porque no fundo, e agora por ouvir vocês, aquilo que eu continuo a dizer é que não há um processo inovador, há continuidade de uma coisa que nós falávamos há 25 anos atrás, 30 anos atrás, porque o conhecimento, nós tivemos uma vantagem em relação ao conhecimento, eles conhecem agora o conhecimento de agora, isto não é uma guerra entre novos e velhos, porque eu fui treinador com 31 anos na primeira divisão, portanto não tenho que ter ciúmes na minha conta, agora, é dizer claramente uma coisa assim, nós passámos, eu e o Vítor, passámos, e os Vítores, passámos pelo conhecimento empírico, daquilo que viemos do futebol, começámos a treinar provavelmente com aquilo que nos tinham feito para nós, embora inovando aquilo que nós conhecemos, depois a obrigatoriedade de sermos contemporâneos com diversas décadas e metodologias de treino, não é por isso que ficámos mais desatualizados, nós somos contemporâneos com essas fases e isso obrigou-nos a passar e a conhecer o conhecimento científico, que é no fundo a mãe de muitas práticas, eu por uma questão de saídas para fora fui obrigado a divorçar-me não a estudar, porque aí vão dizer que vão logo a estudar sobre aquilo que é o conhecimento teológico, porque treinei com diversas religiões e tive que necessidade de enfronhar na sementa daquilo que é o conhecimento teológico e até naquilo que é o conhecimento filosófico, porque cada um de nós tem a sua felicidade viva e quando hoje dizemos que estamos, eu não vou dizer que eu, o Vítor, qualquer um dos Vítors, tenho muita pena, lutei por isso sempre para o Vítor não deixar o futebol, o Vítor Manuel, porque acho que ele ainda fazia par, não era deixar o futebol, gostava de vê-lo na prática, porque ele tem a ciência, ele tem a inteligência para correr todos os proponadores físicos, os jovens, os miúdos que andam por aí e quando aprendi que esta lição que me foi dada na Tailândia de que não me contrataram a mim para ser treinador, apenas contrataram a minha inteligência porque para trabalhar estavam os meus adjuntos e quando disseram que a minha equipa técnica, que na altura eu tinha 64 anos, tinha uma média de dados de 48 anos, a média, eles disseram assim, nós temos uma equipa técnica excelente, o mestre, o gestor da competência dos outros, que é aquilo que nós naturalmente somos e aquilo que o Vítor disse, ainda há cor que o Vítor Oliveira desmentiu, não desmentiu que está a fazer financeiramente, é que a independência financeira ajuda, ajuda, não é tudo, mas ajuda. Tudo é que ajuda, que ajuda. ajuda, ajuda, é o que ajuda, é o que ajuda. Mas é assim, e o Vítor tocou numa coisa, mas essa já não ajuda, a independência financeira ajuda a ter uma voz grossa, como disse o Vítor Manuel. É verdade, Vítor? É verdade. Mas a voz grossa, os dirigentes não querem ouvi-la. Não, eu sei, eu sei. Querem cupilhos de copo de leite, cupilhos de leite, caramelos de vaquinhas, caramelos de vaquinhas e coisas semelhantes. Porque, não vou dizer ao Vítor Oliveira, eu ouvi há pouco tempo, não há muito tempo, no primeiro dia que chegou ao clube, dizer assim, olha, mister, agora temos que mandar este, este e este quatro jogadores embora. Eu disse, é pá, estou no primeiro dia logo é que tenho que ir embora. Eu disse, é pá, deixei-me lá ver como é que as coisas são. Passados dez dias voltaram-me à carga. Eu disse, não, esse ficou, eu quero, eu gosto. E portanto, estas coisas não se diz, não se diz a quem tem uma voz um pouquinho grossa e a quem tem o conhecimento que nós temos o conhecimento. E não me venham dizer que eu sou culpado de me terem assinado a Liga do Oeste quando eu andava na escola primária, os afluentes dos rios, porque, quer dizer, embora não queiram saber e o meu filho se calhar não sabia o que era o 25 de Abril, eu não posso ser um gajo ultrapassado só porque vivi o 25 de Abril e porque vivi nascer a televisão. E eu pergunto quem viu nascer o primeiro Giga em 1980 e depois na década de 90 o segundo Giga e depois na década de 2000 o terceiro Giga em 2010 o quarto Giga e agora o quinto Giga que culpa tenho eu de ter conhecido o primeiro Giga o segundo Giga o terceiro Giga quando há alguns só querem ser o quinto. Muito bem. Meus senhores, estamos aqui... Porque és um Gimbra! E com esta terminamos. Foi um privilégio... Um abraço, amigos. Um abraço. Foi um privilégio muito grande. Um abraço. Canto assim caro telespectador da Bola TV muito obrigado espero que se tenha divertido tanto como eu me diverti e termino com uma frase de Albert Einstein quando ele diz que o sucesso a única situação em que o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. E estes senhores que acabaram de falar que não são nada parques do vocabulário no fundo o verdadeiro dicionário deles tem poucas letras. No A encontramos ambição e o amor pelo que fazem e pouco mais no F futebol no G grupo e no espírito que é preciso. No S para além do sucesso sacrifício no T o trabalho não são muitas palavras porque há uma grande diferença entre ter sucesso e ser sucesso. Ter sucesso qualquer um de nós pode ter uma vez na vida. Ser sucesso é diferente porque é a velha diferença uma coisa é ter outra coisa é ser. Pense nisso estamos juntos fico bem fico com a Bola TV.